Olha aí rapaziada, o que que fala é o Becker Hall e o destaque da semana é o seguinte, pra você que é viúva, que tem seus 20 anos, 30, 40, 50, 60, é o seguinte ó, bilionário, preste bem atenção hein, preste atenção, bilionário de 72 anos procura uma pessoa com urgência, ele precisa de alguém para dar sua grande fortuna, quem se habilita? Quem se habilita? Se eu fosse mulher até que me habilitava, ó, o senhor Benjamin Slade é um empresário britânico, um membro da realeza que decidiu sua vida a ganhar dinheiro com seus diversos negócios, embora tenha sido sorte, aliás, embora tenha tido sorte nisto, ele não pode dizer o mesmo sobre o amor, né, já que todos os seus casamentos não tiveram sucesso, e aos 72 anos de idade, hein, aos 72 anos de idade, ele está completamente sozinho, louco pra arrumar uma companheira, ó, louco, né, pra arrumar uma companheira, o empresário diz que teve várias noivas, incríveis, mas todas elas ultrapassaram dos 50 anos, então não conseguiram realizar o sonho de ter um herdeiro, já que não querem, né, ou não podem ter mais filhos, por isso ele procura uma jovem, ó, você jovem de 20 anos, 25, 30, 35, tá, no máximo, hein, 35 no máximo, não vai aparecer uma de 40 anos aí não, que o coroa está dispensando, ele quer uma mulher jovem, tá, que possa dar um filho para ele, tá, ó, por isso ele procura uma jovem namorada que, é, queira, ele dar toda a sua fortuna, durante seus 72 anos de vida, o senhor não encontrou o amor de sua vida, e por isso, é, é por isso que ele apareceu em alguns programas de televisão, como Gold Moring, né, para anunciar que ele está em busca de uma mulher para acompanhá-lo em sua velhice, e que ele daria, é, e que, e que queria viver cheio de luxo, tá, aliás, que queria, é, que queria viver, ela cheia de luxo, ia dar joias para ela, flores todos os dias, café na cama, carrinho do ano, uma gorda conta bancária, pensou, você com um velhão desse, novinho, hein, você de 20 anos de idade, o velhão desse aí, cheio da bonfunfa, meu, não, na segunda trepada você mata o velho, ó, quero levar a lugares exóticos, hum, aí, ó, eu quero levar a lugares exóticos, adoro os grandes, adoro grandes refeições, e gosto de curtir férias secretas, então, esse é o meu discurso para me vender, diz o homem, olha, impressão, gente, você aí novinha de 20 anos de idade, né, 25, 30, 35, quem sabe, uma de 40, 20 o tono, né, gente, que possa ainda ter filho, né, então, é seguinte, o cara tá velho já, 72 anos de idade, tá louco para uma novinha, né, para dar assim, né, tá me entendendo, né, uma novinha, né, então, o velho tá cheio da grana, ele não quer abacatar essas velhas, não, porque as velhas não podem dar filho para ele, ele quer uma jovem, tá, ele quer uma jovem, tá, preste bem atenção, hein, ele quer uma jovem de 20 anos, tá, que possa dar filhos para ele, e, em troca disso, ele vai deixar toda a fortuna dele para você, e você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber nossas notificações, por enquanto é só, muito obrigado a todos, um abraço do Becker Hall, e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?